Alô, Brasil! Cristiano Neves! Cristiano Neves! A paixão do Brasil! Quanta beleza tem o meu país Quanta beleza tem pra te mostrar Vai de encontro que você vai ser feliz Em cada canto você vai se apaixonar Quanta beleza tem o meu país Quanta beleza tem pra te mostrar Vai de encontro que você vai ser feliz Em cada canto você vai se apaixonar As nossas praias São nosso cartão postal A mulherada Nunca vi coisa igual O carnaval O melhor é Salvador A nossa terra Dá de tudo o seu doutor Norte e Nordeste É bonito e tem calor Sul e Sudeste Também tem muito valor Grandes cidades Que talvez você nunca viu Por isso eu quero que conheça As coisas lindas do Brasil Quanta beleza tem o meu país O nosso país é assim Cheio de coisas boas Gente de bom coração Um país rico em belezas e na beleza Muitas praias Mulheres lindas e maravilhosas O sol do nosso país é muito lindo As flores, as cores, a terra, o mar O país do futebol A música de grandes cantores e compositores Atrizes, atores, locutores e apresentadores O nosso país é lindo demais Além da paz, do amor Do amor ao próximo Um país sem tremor, sem terror, sem guerras A violência está em todo o mundo Não atinge só nós Precisamos de mais gente Para levantar a nossa bandeira A nossa bandeira brasileira Viva o nosso país Brasil verde e amarelo O Brasil de muitos homens sinceros Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro Você vai se apaixonar Tendo sim Um país de fé e esperança Um país de boas lembranças É muito bom viver aqui Parabéns Brasil Meus parabéns Quanta beleza tem o meu país Quanta beleza tem pra te mostrar Vai te encontro que você vai ser feliz Em cada canto você vai se apaixonar Quanta beleza tem o meu país Quanta beleza tem pra te mostrar Vai te encontro que você vai ser feliz Em cada canto você vai se apaixonar Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil 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 O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois açutos, tem sachiba e um barreiro, um pé no imbuzeiro aonde corta a passarada Tem dois açutos, tem sachiba e um barreiro, um pé no imbuzeiro aonde corta a passarada